Música Ora, boas pessoal Aqui estamos nós Para mais um vídeo Da Central Aqui no aniversário do Overwatch Sim Meu Deus, finalmente Estamos aqui com o aniversário Ai meu Deus Obrigado Sério, não tenho palavras Simplesmente estou hiper mega feliz Aqui temos nós Tudo de novo Overwatch aniversário Parabéns Overwatch por isto, espetacular E pessoal, vamos abrir então as 50 caixas Que eu vou abrir 50 caixas primeiro Vou comprar 100 Na verdade mais que 100 Mas, sério pessoal Perfeito, estou super feliz Não tenho mais nada a dizer Isto é lindo, sério pessoal É lindo E pronto, né Vamos lá então começar A abrir as caixas então E pessoal, vamos lá então aqui A abrir as caixas Já comprei, já fiz tudo Eu tenho aqui 112 caixas pessoal Mas eu não vou abrir todas Eu vou abrir só 50 caixas, ok Se vocês gostarem muito deste vídeo Deixem outra vez alguns likes Deixem os comentários E pedem para eu trazer mais uma segunda parte Que eu sou capaz de trazer mais 50 caixas, ok Até lá eu vou abrir só para mim E depois eu vejo Se o Traga Tão sempre um vídeo ou não Eu já vi tudo Está tudo espetacular Principalmente as danças Está OP demais, eu rimo bastante Estive aqui a ver e estive a... Eu não vou mostrar agora Porque o... Alguém da Central vai a fazer já o vídeo Então não vale muito a pena Vamos lá então abrir as 50 caixas Ok, bora lá Ó pessoal, nós temos que chegar a 62 caixas Ali no fundo Para... Para acabar, né? Que é 62 caixas Que nós temos que ter aqui Quando chegar a 52 caixas Acabamos Por isso bora lá Que eu estou se usando para caralho Bora, 3, 2, 1 Primeira caixa Ok, obviamente Tinha que ser Alguma coisa bosta Ok, ganhamos aqui alguma coisa Abrir-me, continuar Bora, bora, bora Abrimos Vai, vai Mais Tudo normal Tudo normal Para quanto? Ok, ganhamos ali umas falas Já ganhamos duas falas do evento Já é muito bom Bora lá Abre mais Opa Nice Ok, nice job Bora lá Se tiver o símbolo da sombra e dourado Eu vou pagar Isso de certeza Ah, não dá A sério A sério A sério Blizzard A sério Não A sério Ok Ganhei esta skin pelo menos Que é uma merda Bora lá Vamos lá Ah Não é isso Ah, falando Para quem quer saber Não sei se isto devia estar a sair primeiro ou antes Acho que está a sair antes até Primeiro Antes Quero dizer A sombra Posso sentar E rir E também A oriça Também tem as duas Então Está 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 Legal Eu quero tudo Meu Deus Bora lá Só abre É Pica Vamos lá ver Oh yes Tivemos A primeira dança Foi do Gang Yes Nice A primeira dança Foi do Gang Caralho Eu vou gastar muito dinheiro É muita dança Pessoal É 24 danças Para cada herói Cada herói tem uma dança Meu Deus Vai ser muito difícil Calhar tudo Vai ser muito difícil Calhar todas as danças Meu Deus Já anda lá Só abre Ok Mais outra épica Por favor Só de dinheiro Ai eu preciso de muita épica Agora Só quero épicas Lendares também quero Mas épicas Não é Lendares Skin 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 Filho de uma mãe Já é a puta de segunda Skin que me sai Que não é do evento Oh meu Deus Vamos embora Abra Vai 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 Alguma coisa do evento Ok 3 a 2 Ok Ganhamos isto Tudo bem Bora Abra 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 Vamos lá Se lá Épica Oh meu Deus Ok Aquilo deve ser uma É o que Um emoji Ah nice Shop Se pudesse me calhar O emoji do coisa Já estava mais contente Enfim Bota Anda pessoal Vamos lá ver Abrir É Merda Merda Ok 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 Vamos lá Continua a abrir Continua Oh Merda Tudo bem Tudo bem Oh ganhamos a coisa do Hanzo Eu ia para pagar Mas como eu sou da Sombra Que é da Sombra Espera lá Finalmente vou mandar o meu logo Que nunca mais mudei Desde que a Sombra lançou Então é Ok Se calhar Se não calhar Não vou mudar Também não posso mudar Enfim Bora lá Só merda Oh meu Deus do céu Oh pessoal Está complicado Está complicado Calhar uma com os outros Já me calhar Com a minha primeira dança Anda lá Man Épico Oh lendário Skin 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 Filho da tumba Já é a puta traceira De lendário Que me calha E não me calha O que eu quero Já viste Já viram Espetáculo Tenho uma sorte de me ter as caixas Ah Abra 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 E bosta E bosta Que eu queria dizer Bota abrir mais Bota abrir mais É T-62 Oh maninho Estamos quase a chegar lá Bora a ser Uma épica Vamos lá ver Se é skin Não é skin Oh não Mas é a dança do Torbion Oh nice Yes Temos a dança do Torbion Ok Nice job É muito bom Eu quero todas as danças Pelo menos Quero tentar Além de ar Ah uma coisa de jeito Yes Skin da trace Yes Eu adorei esta Pessoal Sério Esta skin Está bruta Está tão bonita Tão bonita Juro Está bem bonita Está bonita Para caralho Meu Deus do céu Ok Nada de jeito Tudo repetido Como sempre Eu vou ganhar o dinheiro todo Veja Não sei se vou conseguir Pagar para tudo Ok Merda É pessoal Vai ser muito difícil Eu acho que vou ter que abrir Literalmente todas as caixas aqui Sei não Sei não Ok Estamos aqui estas cartas Que são bonitas Até Se calhar vou usar uma ou duas As que vou achar mais bonitas Mas quero lendares ou épicas Meu Gana lá Olha a épica Por favor uma dança É dinheiro É dinheiro Toma lá É que o pior é que esta merda Eu preciso de tanto dinheiro Meu Deus Bora Ok épica Por favor uma dança Não é uma dança É uma coisa repetida Vambora filha Puxa mais Puxa mais Só abre Exatamente E o que vai aparecer aqui Merda Merda atrás de merda Olha pessoal Agora que eu reparei Eu esqueci-me de ver Se o meu micro não estava a estourar Até Eu vou agora cortar Eu vou ver se o meu micro está a estourar ou não Ok pessoal Eu vou ver só rápido Se o meu micro estava a estourar Porque eu tenho que mudar aqui Para ele não estourar Mas acho que não estava Enfim Vamos lá Continuar Continuar Bora Bora Abrir Abrir Ok nada Nada Sabem pessoal É que nós temos tipo Cada herói tem uma lendária Uma épica E uma épica custa quase mil Ou seja Eu precisava ter 24 mil moedas do jogo Para conseguir comprar pelo menos todas Os emotes de dança Os emotes Só os emotes António quer ir para as skins Que são brutais E eu obviamente quero a de Ronde Obviamente Né Vambora filha Anda lá Nada novamente É que me dá-se o 3 lendárias E não era do evento Ok Acho que é incrível Bota 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 Oh uma épica Uma dança Dança E a outra Eu não acredito nisto Eu não acredito Eu juro Eu não estou a acreditar nisto Será que foi a calhar A merda da dança repetida Mano Temos 24 danças E foi a calhar A mesma dança que começou há pouco Estou-me a gravar Estou-me a gravar Anda lá Oh Depois não me sai-me nada Depois não me sai-me nada Só me sabem que é estas merdas Que tudo repetido Vambora Oh filho Anda lá mais Não me vai me calhar agora Nada Não me digas Ou assim Pelo menos que me sai o logo Da sombra Pelo menos isso Anda lá Ok ma épica Pelo amor de Deus Uma dança Outra Eu vou me atirar da janela Eu vou Pessoal Já é fucking terceira vez Que me calha o emotes de dança E é repetido Eu já estou a ver Que em este evento Não vou ter sorte nenhuma Os outros eventos ainda tive sorte Agora é este Uhuuu Três lendárias Nada Três emotes Estou-me a apetite Olha a lendária Vamos lá um outro A da Zarya Yes Pelo menos que me digas a dar Ok Yes 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 Ok Nice Bota a Shack Eu quero todas as skins Tá Eu quero todas as skins Acho que todas as skins Fantásticas Mendoza da Make Acho que é o menos assim A sério Que me foi calhar Esta skin de merda Que eu odeio Mendoza Eu juro Esta skin Da Symmetra Eu odeio Eu odeio Bota a Shack Abra mais Abra mais Opa Não vai me sair nada Eu estou mesmo a dizer Que não vai me sair Nada Mano Abra 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 Se eu tenho 162 Não me calhar nada de jeito Eu abro mais Até se chegar a 50 Ok pessoal Ok Isto aqui deve ser sentar Ok Não dá para ver Mas eu também não vou ver Porque senão depois vou perder o view E depois não sei o que é que eu ganhei Mas ganhei o emotes Deve ser sentar Ou qualquer coisa assim Ainda bem Pelo menos disso Ok Simo aqui o logo da sombra Está a casar comigo este aqui Anda lá Bora Bota Bota Anda lá Um caso de jeito Pelo amor de santa Deus Meu lendário Uma época Deu as duas Casas Capitão Olha Se as que ainda farem Pelo menos Nem sei se vou usar Se calhar eu uso agora por enquanto Mas depois não vou usar mais Não sei Enfim Bota a Shaker Abre 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 Pelo amor de santa Ah mas não sei Eu juro Eu não tenho sorte Calha-me um Estava a calhar o logo De todos os heróis Menos do que eu quero Que é da sombra Anda lá Ah tá Olha o do rounds outra vez Só porque sim Só porque ela é a comanda A manda a Shaker Olha Olha E essa do Ked Ah caralho Estou seguindo o Ked Isto aqui parece um Power É que é Power Ranger verde Quer não dizer que isto não é um Power Ranger Caga nisso Mas é que puta de skin A sério Esta skin está brutalíssima Eu não sei se é o azar ou não Não sei Bota a Shaker Anda Anda Manda a vir Manda a vir Oh uma épica Yes A dança do Lúcio Que não é muito Sabe ah eu gostei Bota Bota Manda mais Manda mais Manda mais Ok Nada 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 Ok Esse clima está seguindo Merda Doriça Tá com medo Que não é Tipo Só faltem um Só faltem menos Menos que 10 caixas Para abrir Menos que 10 caixas E ainda não me calhar Nada que eu quero Eu vou abrir Estão até 50 ali Pessoal Falta mais Estão 20 caixas Eu vou abrir Mais que 50 caixas Eu não sei Quando ao certo Foi Agora Por isso Vai ser mais Que 20 Agora ali Que eu já estou A ver Que não me calhar Nada de jeito Olha Yes Yes O emotes De dançar Do soldado Yes Ok Nice Se eu quero Do honda Também E da sombra E tá Nala Pelo amor Deus Pelo amor Deus Uma épica Ok Se eu O emotes Dele Que eu não sei Qual é Deve ser Um emotes Que eu não tenha Não está a sair O logo Da sombra Eu queria muito Ter a logo Da sombra Nala Pelo amor Deus Só merda Mas porquê Que me calhar Estas duas Esquinhas De merda Nala Manda Seio Coelho Não sei Não Eu não vou ter Dinheiro Para tudo Eu vou ter que abrir Todas as minhas caixas Eu não me creia Ando agora Vamos embora Oh meu Deus Não me está a calhar Nada Não me está a calhar Nada Eu me estou a chatear Só me está a calhar Bom Aquelas coisas são importantes Mas Oh meu Deus Ando 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 Diffle Yes Diffle 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 Ela é brutal Esta skin está muito sexy Esta skin Eu digo que está sexy Mesmo Olha para aquela diva Oh pessoal Pelo amor Do rip Do rip é só vai Do rip não é tão engraçado Eu queria muito a dozanheta Também O dançar dozanheta É brutalíssimo Juro É o mais favorito Ah não Meu Deus Amor Filho também Calha-me uma coisa Bom Normalmente Eu já devia ter acabado Aqui o vídeo Mas como vocês podem ver Eu não me calho Nada de jeito Tipo Falta muito Falta muito Comparado com o que eu ganhei Então vou abrir mais Doze caixas Para chegar a cinquenta Ok Bora lá então Isto é um especial Então bota a checa Anda 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 Isto é que Tem-me calhar bom Olha 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 Ok Calhei uma merda Do emotes Do gorila Que podia ser do dançar E não me calhou Ai meu Deus Não está assim nada Vou abrir estas caixas Para nada Basicamente Não vai me calhar Nada outra vez Mas também me ver Pelo amor de Deus Anda lá Não Que pose é esta man Eu nunca vi esta pose Não é do nada Coiso What the fuck Eu nunca vi esta pose Sério Estou a falar sério Nunca vi aquela pose Enfim Anda Ah boa Nada Olha E a da sombra Não calha Não Não é preciso Vai mais sete caixas Mais sete caixas Pessoal Olha épica Pelo amor de Deus É o emotes Que eu já tenho Da dor Oh meu Deus Não vai ser Não vou me calhar Não Não Caraças Man Vai lá mais seis Anda Pessoal Anda Isto está me calhar Tão mal Olha duas épicas Olha Olha Não me calhar Nada Isto é incrível Oh meu Deus Isto é incrível Calha-me estas épicas Com dinheiro E este emotes Que já tenho Oh puta merda Anda embora Oh filho Nada Eu estou a dizer Eu vou ter todos os logos Do Overwatch Menos da sombra Estou mesmo a ver já Falta-me quatro caixas Já choveu Olha uma lenda Pelo amor de Deus Mas segui-me lendário Mas segui-me lendário Outra vez Ai caralho Meu bico no fundo Também já vai pro caralho Daqui a pouco Mais três caixas Eu não vou conseguir ter Os itens quase todos Eu vou ficar Por aí A do rounds Eu vou comprar já Por isso Olha Olha É agora É agora Olha a dança do gorila Pelo menos a dança do gorila Mas esta filha de uma mãe Dessa lendária Podia-me calhar Outra merda Podia-me ter calhado Outra merda Olha esta merda De lendária Puta de bombeiro Vou-te apagar o incêndio Daqui a pouco Com o focinho Vambora filha Não alabra mais Oh palhones O alhote Yes Esta skin também está Abre Olha A última A última Seguinte Pelo amor de Deus Decalhe-lhe uma lenda Eu sei que já me calhou duas seguidas Mas mais uma Filha de uma puta Está aqui o vídeo pessoal Eu espero que realmente vocês tenham gostado desta merda das caixas De opening Porque vocês viram Não me calhou Quase nada Eu queria fazer uma coisa Ah Eita pera Fiz merda Meu Deus Eu acho que não Enfim Bom pessoal Aqui está o meu vídeo De abrir mais que cinquenta caixas Foi mais que cinquenta caixas Ninguém vem Foi mais que cinquenta caixas Eu vou abrir aquelas caixas também Vou gravar logo a seguir Mas só vai aparecer no canal Se o vídeo bombar E se tiver um bom feedback Ok Se tiver um bom feedback Já sabem Que o vídeo vai para o ar Bom Espero que então vocês tenham gostado deste vídeo Bom aniversário para o Overwatch E aproveitem muito Vai ser difícil para vocês Bom Para quem não comprar as caixas Vai ser ridiculamente difícil E eu acho que isso aqui Podia ser um bocadinho mudado Porque São muitas skins São muitas Itens épicos E os épicos são muito a caros Pessoal São realmente muito a caros Eu não vou conseguir ter todas as danças E já vos digo aqui Mesmo com aquelas cinquenta caixas Eu não vou conseguir ter Porque são muitas É muito Só as skins Eu vou comprar as skins Que é o mais importante Principalmente do Hanzo E da Symmetra Que eu adorei São as skins que eu mais adorei Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabem Deixa aquele like E é isto Não tenho mais nada a dizer Vejo-vos no próximo vídeo Se este vídeo tiver um bom feedback Ok Por isso não digo mais nada Bah E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau